Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso MPRJ 2019. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha passo a passo a leitura da questão que diz assim, No Word 2010, as marcas de formatação são usadas para auxiliar o layout de textos em documentos, conforme ilustrado na figura a seguir. A opção que ilustra a marca de hífens opcionais é... E ali vem a letra A, B, C, D e E cheio de símbolos. Bem, para explicar isso, pessoal, preciso mostrar uma coisa para vocês. Vem comigo aqui dentro do Word. Eu tenho já um texto que eu digitei aqui no Word para a gente fazer algumas experimentações. Eu vou mostrar que experimentações são essas. Percebe que eu tenho aqui uma posição de tabulação entre o início da margem esquerda até a posição onde começa de fato o texto com a palavra NO, N-O. Isso eu fiz através da tecla TAB. Eu pressionei TAB, o cursor foi para aquela posição, e eu comecei digitando o texto ali a partir daquela posição de tabulação. Aqui, entre NO e MENU, tem um espaço em branco. Assim como em várias outras palavras, por exemplo, entre VOCÊ e PODE, também tem espaço em branco. Vamos até acrescentar mais dois espaços em branco aqui. Espaço, espaço, entre VOCÊ e PODE. Já vai saber por que é importante o que eu estou fazendo agora. Aqui é o final da palavra DOCUMENTO. Eu pressionei ENTER, e aí teve uma quebra de parágrafo. E aí eu comecei um novo parágrafo a partir da palavra VOCÊ. Vou fazer mais uma coisinha interessante com vocês aqui. Vou selecionar essas duas palavras aqui, ESSAS e GALERIAS. Vamos selecionar essas duas palavras aqui, e vamos clicar aqui na guia Página Inicial, no ícone do Grupo FONTE, ícone do Grupo FONTE, e aqui nós vamos escolher uma opção chamada OCULTO. E aí nós vamos ocultar aquelas duas palavras, ESSAS e GALERIAS. Olha, quando eu confirmar, ficaram ocultas. Então tu já sabe que eu fiz muita coisa aí. Pressionei a tecla TAB de tabulação no início de cada parágrafo, coloquei mais espaços entre VOCÊ e PODE, pressionei ENTER para finalizar os parágrafos, até mesmo ocultei algum texto. E mais coisas. Eu gostaria que aqui, depois desse COR, e antes do próximo R aqui de corresponder, eu gostaria que se houvesse a possibilidade de realizar a ifenização nesse texto, que ele fizesse ali uma ifenização opcional. Isso significa dizer que eu gostaria de que, se fosse possível, ele fizesse ali uma ifenização. Se não for possível, daí ele não fizesse. Como é que eu indico ifenização opcional? Observa comigo aqui. Eu cliquei ali antes, entre os dois R's da palavra corresponder. Agora, eu vou clicar na guia INSERIR. INSERIR. Aqui onde diz símbolo, eu vou escolher mais símbolos. E aí tem uma opção aqui chamada CARACTERES ESPECIAS, dentro da caixa de diálogos símbolos. E aqui eu posso escolher tanto o ifen incondicional, que é aquele que aparece de qualquer maneira, porque é incondicional, e também tem ifen opcional. O que é o ifen opcional? É aquele que, quando ele perceber que há necessidade, ele coloca o ifen. Não havendo necessidade, então ele não coloca o ifen. Isso depende de cada texto. É o chamado ifen opcional, que eu acabei de escolher ali, e vou pedir para inserir. Certo? Então, agora, acabei de inserir ali a ideia de um ifen opcional. Percebe que ele viu que era necessário e botou o ifen. Corresponder. Certo? Mas vamos supor que eu digite agora, aqui, antes da palavra PARA, eu vou digitar AULA. Aí, ó, AULA. Agora, percebe como não é mais necessário colocar ifen em corresponder, aí ele tirou o ifen, porque é um ifen opcional, só quando é necessário ele coloca o ifen. Pois bem, depois de mostrar tudo isso para vocês, agora eu vou clicar na guia Página Inicial, e aqui dentro do grupo Parágrafo, nós temos um botão chamado Mostrar Tudo, que quando o usuário clica nesse botão, exibe várias marcas de formatação no texto, indicando onde tem parágrafo, onde tem espaço, onde tem tabulação, onde tem texto oculto, porque eu ocultei texto aqui, onde tem ifen opcional. Vamos verificar isso, então? Vou clicar agora no botão Mostrar Tudo. Cliquei. Percebe que onde eu pressionei a tecla Tab, apareceu essa setinha aqui apontando para a esquerda, ó. Onde tem espaço entre as palavras, tem essas bolinhas, olha ali, ó, entre você e pode, que tinha três espaços. Onde eu pressionei Enter para finalizar um parágrafo, tem esse símbolo aqui, similar ao próprio botão Mostrar Tudo, que indica a quebra de parágrafo. Onde eu ocultei um texto, esse texto ficou com uma linha pontilhada, ó. Essas galerias, era texto oculto, ficou aparecendo com linha pontilhada. E onde tem ifen opcional, que é aqui entre o R e o R de corresponder, apareceu esse símbolo que vocês estão enxergando ali, ó. É como se fosse um Lzinho deitado, né? Esse é o símbolo que identifica que ali existe ifen opcional. Agora vamos voltar para a questão depois de todas essas explicações. A questão foi clara, ele dizia o seguinte, ó. No R de 2010, as marcas de formatação são usadas para auxiliar os layouts do texto em documentos, conforme ilustrado na figura a seguir. A opção que ilustra a marca de ifens opcionais é a letra A não é porque é tabulação, a letra B, esses pontinhos é espaço, a letra C, esse símbolo é quebra de parágrafo, parágrafo. Esse ABC com uma linha pontilhada, como está aqui em formatação, isso é texto oculto. Então só sobrou a letra E. Esse aqui, de fato, é o símbolo que indica ifens opcionais, que a gente pode indicar ao longo do texto onde a gente deseja que conste ifens opcionais. Por isso aqui a resposta foi a letra E de Equador, sem dúvida nenhuma para essa questão. Questão bem interessante aí do Orte. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!